E aí, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber... Namastê, bitch! Deu na TV australiana. Pois é, deu sim na TV australiana. Bom, muita gente sabe que eu moro na Austrália. E como aqui não acontece muita coisa, o jornalismo australiano tem que fuçar matérias de outros países pra estar, pelo menos, colocando alguma coisa na grade de programação. E nessa semana, um dos destaques foi mais uma vez o Brasil. Pois é, Brasil. Eles falaram sobre política do Brasil. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, porém, ele foi gravado na segunda semana do mês de maio do ano de 2013. Nossa, que orgulho, né? O Brasil mostrando que política pode dar certo. Quê? Olha, eu não sei se essa notícia é pra chorar ou pra rir, porque eu, sinceramente, eu tentei analisar pelos dois lados. O lado da comédia e o lado da... tragédia. O lado engraçado e o lado triste. Até que ponto o Brasil pode ser uma referência no campo da política? E foi. Sabe quem é que foi a notícia da Austrália dessa semana? Tiririca! É! Tiririca! Ninguém menos que o palhaço Tiririca. Palhaço e político, né? Pois é, olha só, vamos tentar analisar. A notícia falava que um dos melhores políticos que o Brasil tem é um palhaço. Peraí, você tem noção do que é isso? Você falar que o Brasil tem um palhaço como melhor político? Gente, para tudo. Para, para o mundo que eu preciso descer mais uma vez. Para esse mundo, motorista, porque eu preciso descer. Parece estranho falar sobre isso, mas o que eles falaram aqui não foi simplesmente do lado artista ou do lado político, mas do lado homem. Quem é o Tiririca? E o que ele está fazendo pela política do Brasil? Bem, eu moro na Austrália já tem muito tempo, então eu não vi como é que foi a última campanha política quando o Tiririca foi eleito. E você sabia que ele foi um dos políticos mais bem votados da história do Brasil? Incrível, né? A força que um artista tem. E uma coisa que eu vi aqui, que eles mostraram da campanha dele, que eu achei sensacional, foi ele falando Vote em mim, porque pior do que já está, não vai ficar. Gente, fala a verdade, não é sensacional? Eu, sinceramente, acho que sempre pode ficar pior, porque olha, o que a gente tem desses deputados, desses senadores, vereadores, enfim, e tantos outros sem noção que não sabem o que estão fazendo, ou melhor, que sabem, né? Mão grude o que estão fazendo, então... Enfim, eles acompanharam o Tiririca durante algumas semanas. E sabe o que eles mostraram? Que Tiririca é um político que nunca falta nas sessões do plenário. Nunca! Ou seja, é um político que é referência, é um político que é presente, é um político que está lá tentando mudar, tentando fazer alguma coisa pela população. Mas aí eu fiquei pensando, gente, eu fico imaginando colocar um Tiririca, um cara que não tem preparo, que não tem muito estudo para representar o povo. Mas aí eu penso também, político não é a pessoa que está nos representando, então o político não tem que ser parte do povo? E é aí que está a grande diferença do Brasil, porque a maioria dos políticos pensam que eles são uma coisa à parte, que eles são grandiosos, não todos, mas a grande maioria, tipo 99,999%. Bom, um exemplo disso é uma política que a gente tem no Brasil, que se acha autoridade, que um tempo atrás, quando estava embarcando para a China com uma escala pela França, não quis ser revistada, porque ela era uma autoridade, ela não era uma brasileira comum. Como assim? Um político não é um brasileiro comum? Que tipo de lei é essa? Mas eu vou voltar ao assunto em questão. Tiririca é um exemplo de político, porque está sempre presente, está sempre tentando entender o que está acontecendo. E é aí que isso faz a diferença. Ao mesmo tempo que a gente deprecia fulano por ser quase analfabeto, por não ter muita instrução, o cara está fazendo o papel dele de uma forma coerente, de uma forma correta. Não é muito louco pensar nisso? E aí a gente pergunta o que ele está fazendo, né? Sabe o quê? Nada. Nada. Porque mesmo participando de tudo, tentando entender, tentando mudar, ele fala no final da entrevista algo muito coerente. Ele diz que ele pensou que tendo milhões de votos, ele teria a força para mudar muitas leis, para ajudar muita gente, para acabar com muita corrupção. Mas ele percebeu que o fato de ter milhões de votos faz com que ele seja igualzinho àquele que teve menos de 100 mil, que teve até mil ou dois mil, na verdade o páreo é igual. O fato dele ter tido mais votos não faz dele mais importante e com mais poder, muito pelo contrário. E aí ele fala que ele descobriu que estando lá não dá para mudar quase nada. Por mais que tente, por mais que faça, não muda. Mas aí eu pergunto como assim não muda? Será que a gente não consegue entender? Será que a gente não consegue reverter esse papel? Por que isso está acontecendo no Brasil? Olha, eu vou dar um exemplo bem idiota, tá? Afinal de contas eu moro na Austrália, então meu exemplo tem que ser australiano. Os políticos se unem, eles se reúnem para tentar fazer novas leis e para mudar leis que já estão em vigor. E a partir do momento que as duas casas que representam o governo, que é do Senado e dos outros políticos em geral, aprovam uma lei, eles mudam. Ou eles fazem uma nova lei e isso faz parte da Constituição. Mas no Brasil é tão difícil, é tão complicado. E foi isso que o Tiririca falou. Que ele percebeu que não dá para mudar, que não dá para lutar, que não dá para fazer. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando acabar esse período dele, ele vai sair. Aí eu não sei se eu fico triste ou se eu fico contente. Por que eu falo triste e contente? Porque às vezes eu fico pensando, poxa, mas um palhaço nos representando? Mas ao mesmo tempo eu fico triste. Por quê? Porque eu vi que ele é um cara que está querendo fazer alguma coisa. Ele é um cara que está tentando mudar, mas está de mãos atadas. Porque é isso que acontece no Brasil. E foi isso que a matéria mostrou. Que político tem mãos atadas. Que político não consegue fazer muita coisa. Quer dizer, aquele que realmente quer mudar, né? Aquele que realmente quer fazer o bem. Porque quem quer fazer o mal, não precisa fazer muita coisa. Já faz parte de todo esse emaranhado que é a política brasileira. E aí eu fico triste pensando, poxa, eu vejo um exemplo aqui na Austrália de política que funciona. Eu vejo um país onde todas as pessoas lutam por um país melhor. E eu não vejo isso no Brasil, infelizmente. Eu vejo um país onde as pessoas não sabem votar. E onde os políticos tiram proveito disso. De pessoas inocentes. Cumprindo votos. E até entendo. Sabe por quê? Uma pessoa que se vende a esse ponto. Que aceita uma barganha para votar naquele político que é corrupto. Em determinados momentos essa pessoa está passando fome. Está passando por necessidade. E aí, como é que a gente vai falar que essa pessoa está errada? Não está. Porque quando uma pessoa não tem condições, quando uma pessoa não tem instrução e quando uma pessoa não pode ter um pouco de qualidade de vida, ela se agarra em qualquer possibilidade. Infelizmente, é isso que acontece no Brasil. Uma pena, né? E também, eu fiquei sabendo, isso não passou aqui na Austrália, tá? Isso aí eu vi em alguns sites que a nossa presidenta fez campanha durante 10 minutos em todas as TVs em rede nacional. Mostrando um país que não existe, né? Fazendo com que as pessoas fizessem uma viagem pela terra da fantasia. Porque o que ela mostrou, o que ela falou, é totalmente incoerente. Que Brasil é esse que eu não conheço? Que país tão perfeito? País de primeiríssimo mundo. País que desbanca qualquer um. E o Brasil não é isso. Infelizmente. E olha, sabe por que eu ainda acredito no Brasil? Porque eu vejo exemplos de cidadania, eu vejo exemplos em outros países que dão certo. Então se dá certo em outro país, pode dar certo no Brasil também. Então meu vídeo termina aqui com essa dica pra você. Pensa bem quem você vai votar. Pesquise. Tem tanta gente corrupta, tem tanta gente larápia. É tão fácil de saber pra não votar nessas pessoas novamente. Vamos mudar esse país. E como a TV australiana mostrou, não vamos deixar que o nosso melhor político seja só um palhaço. Não vá. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.